Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que esse menininho tá morto. É minha opinião, dois meses, não tem como você segurar uma criança nesse tanto de tempo, sem ninguém ver. A não ser que você tenha levado pra uma cidade distante daqui, né? Vamos ver o que Jonas Batista conseguiu fazer de atualização da informação, se a polícia tem alguma pista, como é que estão as investigações. investigações. Atenção, atenção, Paraíba! Atenção, João Pessoa! Guilherme Marinho é um garoto de sete anos que está desaparecido há dois meses. A família dele mora no residencial Luzia Maciel, que fica próximo à comunidade do Taipa, no conjunto Costa e Silva. Ele é o quinto filho de dona Valdenice Marinho, uma dona de casa que cata reciclagem para sustentar a família. O pai dele está preso, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Dona Valdenice conta que não tem disposição para trabalhar depois que o filho sumiu. Ela disse que não encontra uma justificativa para o desaparecimento dele, mas desconfia que o menino foi levado por uma pessoa da comunidade, que conhecia a família e tinha a confiança do garoto, já que ele é esperto e não ia sair de casa com o desconhecido. Ela reconhece o esforço da polícia para investigar o caso e tem esperança de encontrar o filho vivo. Acho que ele está vivo em algum canto cativado, né? Que essa pessoa que pegou ele é maldoso, não tem amor de pai, amor de mãe, amor de Deus. Acho que é um louco para estar cativado com o menino há dois meses e não liga para dizer o que quer. O que se fez algum mal a ele, não diz. Como é que é a vida de vocês hoje aqui, depois que o Guilherme desapareceu? É muita angústia, muita dor, muito desespero, muita tristeza. Uma família assim que praticamente está morta, tem medo. Só Deus mesmo. O residencial Luzia Maciel é pequeno, fica aqui bem próximo do conjunto Taipa no Costa Silva. Para se ter uma ideia, a comunidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo aqui. E o Guilherme sempre era visto aqui na rua, onde ele morava há três anos com a família, brincando aqui. Ele morava naquela casa e a última vez que o Guilherme foi visto aqui na rua, ele estava brincando na casa do vizinho. Essa casa que fica aqui bem em frente. A mãe teria dito que estava terminando de fazer o almoço e que iria chamá-lo para almoçar. Só que nesse meio tempo, o garoto simplesmente desapareceu. Muitas histórias foram contadas, que viram quando uma pessoa levou o pequeno Guilherme, isso, aquilo, outro. O fato é que nunca mais ninguém teve notícias do menino. Também rolou uma informação de que ele poderia ter sido morto e o corpo poderia estar nessa área aqui, que é uma área de preservação de mata. Só que foi feita uma busca em toda essa região, corpo de bombeiros, polícia, inclusive os moradores aqui da comunidade. E não foi encontrado absolutamente nenhuma pista, nada que pudesse levar ao garoto Guilherme Marinho. Agora, a expectativa da família é que ele ainda esteja vivo. O problema é que existem muitas informações e eles fazem sempre um apelo. O apelo para que quem estiver com o garoto Guilherme Marinho faça um contato com a polícia. Se não quiser aparecer, ligue para o 197, mas diga alguma coisa sobre o paradeiro do Guilherme Marinho. Quem está investigando o caso é a Delegacia de Homicídios. O delegado Reinaldo Nóbrega não descarta a possibilidade do garoto estar vivo e conta que a família tem colaborado com as investigações, inclusive o pai que está preso no presídio, Silvio Porto. Bem como o pai dele, que embora esteja preso, o Gutenberg, não digo cotidianamente, mas de vez em quando eu vou ao presídio também para conversar com ele, porque a gente sabe que o presídio também é uma fonte de informação muito grande. Se ele soube alguma notícia lá dentro do presídio, ele me passa essas informações e a gente vai de imediato checar. Mas infelizmente nenhuma foi ainda a que a gente esperava. No entanto, ele revelou que a polícia tem recebido poucas informações sobre o caso através do número 197. Eu posso garantir para o pessoal de casa que não há nenhum indício que Guilherme esteja morto. A gente trabalha ainda na hipótese que ele esteja sendo mantido em cárcere privado. Pouquíssimas informações chegam, infelizmente pouquíssimas informações chegam. E a polícia, principalmente a polícia civil, que é a polícia investigativa, ela trabalha em cima de informações, mas as pouquíssimas informações que chegaram não foram nenhuma informação concreta acerca da possível localização. E o inquérito está tramitando ainda, está distribuído já o judiciário, mas eu aproveito até o espaço para pedir a colaboração do pessoal de casa. Quem tiver algum tipo de informação, anonimamente, diz cá para o 97. para ajudar a polícia a dar um norte para a investigação.